Eu posso até errar Você é a armadilha que me deixou preso Flor do pecado, meu doce desejo Jogou sua isca, caí feito um bobo Quanto mais te amo, mais eu acho pouco Armadilha de amor, você me preparou Tô abandonado, meu mundo virou Armadilha de amor, me deixou sem saída Se ela for embora, acabo na bebida Armadilha de amor, você me preparou Tô abandonado, meu mundo virou Armadilha de amor, me deixou sem saída Se ela for embora, acabo na bebida Ô, João Neto e Frederico Fiquei sabendo que vocês já caíram nessa armadilha de amor Ô, Sérgio, Sérgio Com certeza, quem não caiu na armadilha de amor Vai cair já já, viu? Tá chegando sua hora também Vamos cuidar, pense com a gente agora, vai Eu posso até errar, mas erro com você Faço qualquer loucura sem medo de arrepender Com você é diferente, sinto algo especial Posso quebrar a cara, mas arrisco até o final Você é a armadilha que me deixou preso Flor do pecado, meu doce desejo Jogou sua isca, caí feito um louco Quanto mais te amo, tô achando é pouco Armadilha de amor, você me preparou Tô abandonado, meu mundo virou Armadilha de amor, me deixou sem saída Se ela for embora, acabo na bebida Armadilha de amor Só vocês, velho! Preparou, tô abandonado, meu mundo virou Armadilha de amor, me deixou sem saída Se ela for embora, acabo na bebida Ei, companheiro, essas marfadas judia Mas nós não vivem sem elas Ei, se essa mulher for embora, acabo na bebida, viu? Ih, vou viver ruim também, valeu! Certo, me serviu Marfada, pô!